Fala, galera! Perfeição e imaginação. Vem comigo. Um, dois, um, dois, três e vem. Parece que não quer me ver e ainda me pede pra entender. É pouco pra me conformar. Estúdio Elton Produções Me pede até pra não subir Diz que ainda vai se produzir Como se eu fosse me importar Eu gosto de você assim ao natural Sua boca sem batom me dá o sabor real Do beijo que eu quero Quem dera eu fosse seu espelho só pra olhar Você depois do banho antes de se arrumar Sem nada que esconda Perfeição em forma de mulher Você é Não precisa tanta vaidade Esquece a maquiagem já torna o elevador Antes de você se perfumar Sinta o seu cheiro do corredor Deixa logo a porta destrancada E a cama bagunçada Eu nem vou reparar Meus olhos só querem te ver Do jeito que você está Parece que não quer me ver E ainda me pede pra entender É pouco pra me conformar Me pede até pra não subir Diz que ainda vai se produzir Como se eu fosse me importar Eu gosto de você assim ao natural Sua boca sem batom me dá o sabor real Do beijo que eu quero Quem dera eu fosse seu espelho só pra olhar Você depois do banho antes de se arrumar Sem nada que esconda Perfeição em forma de mulher Você é Não precisa tanta vaidade Esquece a maquiagem já torna o elevador Antes de você se perfumar Antes de você se perfumar Sinta o seu cheiro do corredor Deixa logo a porta destrancada E a cama bagunçada Eu nem vou reparar Meus olhos só querem te ver Do jeito que você está Não precisa tanta vaidade Não precisa tanta vaidade Esquece a maquiagem já torna o elevador Antes de você se perfumar Sinta o seu cheiro do corredor Deixa logo a porta destrancada E a cama bagunçada Eu nem vou reparar Meus olhos só querem te ver Do jeito que você está Não precisa tanta vaidade Esquece a maquiagem já torna o elevador Antes de você se perfumar Sinta o seu cheiro do corredor Deixa logo a porta destrancada E a cama bagunçada Eu nem vou reparar Meus olhos só querem te ver Do jeito que você está Chora paixão Tchau e obrigado Muito obrigada Obrigado.